Olá a todos, meu nome é Cristiane Santos e eu vou apresentar as melhorias realizadas no sistema acelerado nos últimos 15 dias. A primeira melhoria foi com relação à exportação do relatório de SLA. Então agora ele tem as exportações que é padrão do sistema de PDF, Excel e CSV, sendo que na exportação, aqui tem um modelo do Excel, o usuário vai poder ver todas as informações no GRID e no mesmo documento. A segunda melhoria foi com relação à importação de usuários. Então agora na importação dos usuários que é efetuada no modelo CSV, os usuários poderão colocar os telefones, telefones dos usuários que vão acessar o sistema, podendo ser até dois telefones separados por pipe. Uma outra melhoria realizada foi com relação aos chamados recorrentes. Agora com o intuito de facilitar as atividades de empresas que têm atividades recorrentes, nós desenvolvemos a criação automática de chamados. Então lá no menu atendimento, quando o usuário for criar um novo chamado, vai ter a tela de recorrentes. Nessa aba de recorrência, ele vai determinar quando que essa ocorrência vai ocorrer. Então ele tem aqui embaixo, iniciar em 30 de 5 de 2019, o horário que esse chamado vai ser aberto, vai ser iniciado. Embaixo a periodicidade da abertura, então se vai ser diário, semanal, mensal e até quando esse chamado vai ser aberto. Então por exemplo, se eu coloquei que vai repetir a abertura mensalmente até em 2020, que é o exemplo que tem aqui na tela. E aqui um exemplo de um chamado que foi criado a partir de um chamado recorrente. Então eu tenho lá o chamado principal, o desse chamado principal, vou ter as recorrentes que serão criadas, os chamados recorrentes. E aqui um exemplo que ele vai trazer a origem recorrência. E é isso, obrigada.